Tivemos uma reunião no dia 30 de junho a dizer que fazíamos parte de um pacote de despedimento coletivo e que iremos ser todos despedidos no final de setembro. Isto foi no dia 30 de junho à tarde e no dia 1 de julho, quando chegámos ao nosso posto de trabalho, que no caso estávamos em teletrabalho, já não tínhamos qualquer aplicação para trabalhar. Já retiraram-nos o serviço e a partir daí tem sido um contacto crescente, uma pressão crescente, ligaram-nos dos recursos humanos, logo nesta semana a propor um acordo em que nos pagavam um pouco mais do que a imunização legal. Não aceitei o acordo que eles me propuseram, que financeiramente era mais apelativo. É uma empresa que apresenta lucros brutais, que é líder no mercado e que não existe aqui nenhuma razão válida para despedir. Eles são claros, eles dizem nós vamos despedir estes trabalhadores porque vamos colocar trabalhadores temporários. Sempre cumprimos os objetivos que nos eram propostas, aliás nós cedíamos os objetivos e por isso recebíamos prémios anuais, quase todos nós que aqui estamos, e de repente decidem, entre aspas, extinguir o posto de trabalho, mas não é isso que está a acontecer. O que é que é feito? É feito um despedimento coletivo de duas empresas da Altice, que é da PT Contact e da MEO, que são trabalhadores efetivos do quadro, e vão substituí-los por trabalhadores de outra empresa da Altice, que é a Intélsia, trabalhadores temporários que recebem o ordenado mínimo. Se tens um grupo de pessoas que já são trimbadas, são profissionais daquilo que estão a fazer, sabem o que estão a fazer, vais dispensar essa malta que, em muitos dos casos, não recebe nada de espetacular. Nada, nada de extraordinário, grande parte ganharão 800 e poucos ao final do mês. E perdes aquele know-how, não é? Certo. As pessoas que estão neste momento a trabalhar na Intélsia, estão a fazer horas extras, estão a trabalhar fins de semana, porque não conseguem cumprir com as reclamações que têm e não conseguem dar vazão a tanto trabalho. Eu entrei para esta empresa em 1997. Era uma empresa que tinha acabado de sair da função pública e herdou tudo o que a função pública tem de bom, não é? Era a única, na altura, no mercado. Na altura, sim. Na altura, sim. Era a única no mercado. Era monopólio, sim. E a administração cuidava dos seus. Nós tínhamos vencimentos acima da média, tínhamos horários semanais abaixo da média. Quando em 2014, 15? Ai, os dinheiros investidos na Rioforte. Na Rioforte, não é? E a empresa ficou numa situação bastante complicada e apareceu a Altice. E a primeira coisa que o administrador da Altice diz, o administrador, o dono da Altice, é que não gosta de pagar salários aos empregados. Para além disso, começou a movimentar todas as pessoas e a retirar as pessoas todas, isto em 2014, 2015, a retirar as pessoas dos seus postos de trabalho, onde tinham construído toda uma carreira, e a colocá-las noutros locais que elas não sabiam trabalhar, e sempre com uma pressão brutal. Eu tenho amigos, que trabalham na Intélsia, que entraram comigo em 1997 e continuam sem temporários passados 24 anos. Não pode comprar uma casa, porque não aprovam um empréstimo, não pode comprar um carro, não pode constituir família. E é isto que vai acontecer com todos. Por isso que eu me bati em 2004, ao dizer que o meu posto de trabalho não é temporário, é permanente, é efetivo. Bati-me, fui a tribunal e ganhei o processo, porque de facto ele é. E passado estes anos, a empresa faz exatamente o mesmo, mas em vez de fazer de uma forma individual, falo de uma forma global, na forma de um desenvolvimento coletivo. Porque eu luto, e quando luto, luto pela minha dignidade. Porque eu acredito que não pode existir, no Portugal do século XXI, despedimentos coletivos sem qualquer razão, em que financeiramente não é assim tão vantajoso para a empresa, e tratam-nos como números. Não devemos desistir, não devemos conformar-nos, porque pode mudar. Já estou nesta empresa há 24 anos e sei que a empresa tem capacidade de mudar. E se esta empresa diz que é líder em todos os segmentos onde atua, e é, é o à custa da dedicação e do trabalho e do esforço dos funcionários, que lá estão diariamente há décadas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto